Música Aqui na opção enviar vídeos, nós temos também a opção de criar vídeos no formato de apresentação de fotos, slide de fotos, clica no botão criar, nós já vimos como edita vídeo, temos a opção criar, nós podemos fazer o upload de fotos do computador, das fotos que a gente quer que apareça nessa apresentação de slides, e abrir, aguardar o momento até fazer o upload, as fotos foram carregadas, se você precisar adicionar mais fotos, você clica em adicionar mais fotos, se você não quer alguma dessas fotos, clica sobre ela, nesse botão, clica sobre ela, vai aparecer um X, você fecha, você apaga a foto daqui, vai no botão próximo, aqui você criou o slide de fotos, aí você tem a opção, se você quer que ela apareça em 2 segundos cada foto, tanto de segundo que você quer, se você quer que seja mais rápido uma foto para outra, você escolhe aqui menos segundo, quer que demore mais de uma imagem para outra, escolhe aqui mais segundos, vou deixar 2 segundos, aí é efeito de um slide para o outro, nenhum, ele vai só passar a imagem, as imagens sem efeitos, eu acho legal essa panorâmica e zoom, que ela vai passando com zoom, mas pode escolher a outra, é transição, tem várias transições de slides aqui, posso escolher uma transição de uma imagem para a outra, quebra-cabeça, por exemplo, círculo, apareceu um círculo, aí vai trocando a imagem, aqui também tem faixas de destaques aqui, que eu posso incluir aqui, eu clico sobre uma música, uma faixa dessas que estão aqui, vai passando as suas imagens, mais a música, eu posso escolher uma faixa que é alternativo e punk, vamos ver, aí vou escolher aqui entre essas, qual que eu quero, qual que eu acho melhor, terminou de fazer o slide de fotos no formato de vídeo, né, clica em enviar, mesma coisa que aconteceu antes, depois de editar o vídeo, a gente clica em enviar, e espera até que seja carregado para o YouTube no formato de vídeo, aqui também você coloca as descrições, esse slide que você fez, você pode colocar um outro título, as marcações, como foi ensinado antes, a fazer quando foi feito o upload de vídeo, deixa a opção público, para outras pessoas acessarem também, e clica em publicar, adiciona a playlist se quiser, escolhe a miniatura que você quer para aparecer no início do vídeo, escolhi essa, ela vai trocar, a primeira imagem do vídeo vai ser essa, aí eu clico em publicar, e aí